Street Fighter é um dos jogos mais influentes da história, isso não se discute. Os arcades antes de Street Fighter 2 tinham uma infinidade de estilos. Plataforma, jogos de puzzle, de navinha. Praticamente depois de Street Fighter 2, os arcades predominavam apenas um estilo. A luta. Mas não foi só nos games que ele influenciou não. Na época teve as versões caseiras de Street Fighter 2 para Super Nintendo, para Mega Drive, para PC Engine e para uma infinidade de plataformas. E até hoje tem Street Fighter 2 rodando por aí. Até mesmo nos consoles atuais. Mas e na cultura pop, no entretenimento, o que Street Fighter 2 influenciou? Porque nos jogos a gente sabe. Depois de Street Fighter 2 veio Mortal Kombat, The King of Fighters, Fatal Fury, Samurai Showdown. Uma infinidade de jogos de luta. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A influência de Street Fighter na cultura e no entretenimento. E de quebra vamos saber de toda a história desse jogo incrível. E é pra já. Então, bora! O primeiro Street Fighter e o cenário da época. Algumas obras surgem e marcam para sempre as mídias em que foram lançadas. Há exemplo de Star Wars, que solidificou nos cinemas o que chamamos de blockbuster. Retrabalhando o gênero de ficção científica e dando um tom mais pop e pulsante ao estilo. Vídeos efeitos à frente de seu tempo e personagens marcantes, como Luke Skywalker e Darth Vader. Ou propriamente os Beatles. A lendária banda inglesa que redefiniu a história da música fazendo diversas experimentações e explorando conceitos pouco vistos antes. Da mesma maneira, Street Fighter 2 chacoalhou a indústria dos games. E foi um dos principais fatores para que a vertente dos jogos eletrônicos virasse de vez a mais lucrativa entre todas as outras. Quando falamos de entretenimento. Especialmente quando reparamos as infindáveis ramificações que o pedardo da Capcom foi capaz de gerar. Tanto de forma direta quanto indireta. Mas até chegarmos a 1991, época em que o jogo foi lançado. Alguns pontos foram fundamentais para que a Capcom aprendesse o caminho das pedras. A experimentação do gênero dos jogos de luta foi se transformando. Até que as características e conceitos conhecidos fossem estabelecidos pelo próprio Street Fighter 2. Muitos consideram o primeiro Street Fighter lançado em 1987. O primeiro jogo de luta como conhecemos. Mas é preciso olhar um pouco mais para trás. E observar títulos como Heavyweight Champ. Lançado pela SEGA em 1976 para os arcades. E trazia um lutador de boxe, de forma top down e muito rudimentar. Todo em preto e branco. Ou até melhor, no caso de Karate Champ. Ou Karate Do que saiu aqui nos arcades do Japão em 1984. Já era colorido e trazia a perspectiva lateral de dois lutadores se enfrentando. Já a I.E.R. Kung Fu, que a Konami lançou um ano depois, já traziam conceitos que virariam pilares do gênero. Como poder enfrentar outro jogador desafiante, pular, diversificar golpes e até mesmo lançar projéteis. Inegavelmente, todos obtusos, pouco intuitivos e ainda tentando desvendar o que estavam fazendo. Pegando muito daquela dinâmica de combate que víamos nos jogos de briga de rua, com perspectiva de tela mais simples. Foi aí que um sujeito chamado Takashi Nishiyama, criou em 1987, um ainda tímido jogo de luta, chamado Street Fighter. Com a batuta da própria Capcom. E a ajuda do parceiro Hiroshi Matsumoto, que já havia feito com ele mesmo, um ano antes Avengers. Que é conhecido aqui no Japão, como Hisatsu Burai Ken. Um beating up clássico, porém com uma exploração e rolagem vertical. O primeiro Street Fighter surgiu de uma ideia que Nishiyama teve ao ver as lutas dos chefes do beating up Kung Fu Master. No qual produziu em 1984. Onde, além de trazer exploração para vários lados do cenário. Diferente dos jogos Renegade e Double Dragon. Os verdadeiros pais dos jogos de briga de rua. Kung Fu Master trazia também duelos especiais com confrontos diretos. Além, é claro, do já citado Karate Champ. E muitos filmes de Bruce Lee que ele via. Street Fighter até refinava as mecânicas antigas. E incluía diversas peculiaridades. Que se tornariam primordiais no estilo. Como barras de energia para cada personagem. Personalidade nas figuras destacadas. Com um rápido background. E golpes especiais. Que funcionariam através de comandos. Que a primeira vista era uma ideia de combate absolutamente inovadora. Só que Cru é a palavra que melhor define o primeiro Street Fighter. Utilizando uma linha de comando muito mais complexa que as concorrentes da época. Com dois botões de chute e soco. Que funcionava de acordo com a pressão exercida sobre eles. E uma alavanca. Que combinada com os botões. Disparava já os clássicos. Hadouken. Shoryuken. E Tatsumaki Sempuki Ako. Porém. Isso acontecia na teoria. Já que na prática. Era uma precariedade assustadora. E exigia muito mais da persistência do jogador. Que propriamente conhecimento e habilidade. Para esses movimentos saírem. Era um parto. Hoje. O primeiro Street Fighter. Já pode estar na escala de produções injogáveis. No entanto. É bom lembrar. Que lá estavam presentes personagens lendários. Como Ryu e Ken. No qual só poderia ser escolhido através do Player 2. E Sagat. O chefão do jogo. Além daquela velha máxima presente em toda a franquia. De ir ao encontro do mais forte. Obviamente. Toda essa trama se passa no torneio Street Fighter. Apesar de ser considerado um fracasso pela própria Capcom. E terem basicamente abandonado qualquer projeto futuro. Com Takashi Nishiyama. Atitude que fez ele e sua equipe. Saírem da empresa. E migrar para a concorrente SNK. Onde lá criariam outra obra singular. Dentre os jogos de luta. Chamada Fatal Fury. E futuramente. The King of Fighters. Podendo assim. Por em prática. Tudo que planejava. Para a continuação que faria. Street Fighter trouxe alguns aspectos. Que interessaram a gigante japonesa. Que rapidamente encomendou a sequência da franquia. Só que em forma de beating up. Levando o nome Street Fighter 89. Uma vez que naquela época. O estilo era uma febre. E não podia dar errado. Porém. Quando o setor de marketing. Teve acesso a tal nova proposta. Viram que aquilo não tinha nada a ver com o jogo anterior. E mudaram o nome para uma coisinha à toa aí. Um tal de Final Fight. É. Quem diria que um dos maiores brigas de rua. De todos os tempos. Surgiu meio que sem querer. E com o sucesso instantâneo de Final Fight. As artes marciais bombando nos games. Quadrinhos. E cinemas. A Capcom decidiu dar mais uma chance a Street Fighter. E enfim. Sua aguardada continuação. Agora. Com novas mentes. Que iriam repensar as ideias anteriores. Que eram boas. Mas foram mal executadas. A produção. A trilha sonora. E seus personagens. Partindo justamente da premissa. De pegar os conceitos do primeiro Street Fighter. E torná-los mais agradáveis para um jogo de arcade. Além do diretor Yoshiki Okamoto. E a dupla de designers. Akira Nishitani. E Akira Yasuda. A Capcom reuniu cerca de 40 pessoas. Para trabalhar nesse projeto. Que teve como produtor. O já experiente. Noritaka Fuminazo. Que vinha do sucesso de Mega Man. Para Fuminazo. O grande impacto. E sucesso imediato de Street Fighter 2. Se deve primeiramente as animações. De fato. Sem precedentes para a época. Onde ele afirma que os desenvolvedores. Focavam bem mais nesse aspecto. Do que propriamente no balanceamento dos personagens. Ou no combate. Muito disso. Se deve a placa CPS-1. Desenvolvida pela Capcom. Que permitia armazenar dados. Com o máximo de volumes. Naquele momento. Onde por exemplo. Só o personagem Zhang F. Ocupava 12 megabits. Quase o tamanho de todos os personagens. Juntos do jogo anterior. E ainda trazia a função. De incluir lutadores de volumes. De dados diferentes. Diminuindo. E aumentando a hitbox. No caso de Ryu. Que tinha 8 megabits. Naquele tempo. Se lançava vários jogos por ano. Só que. Street Fighter 2. Levou cerca de 2 anos. Para ser entregue. Realmente. Era algo especial. E aqui. A gente abre um adendo. Sobre mais histórias. Que o produtor. Noritaka Fuminazo. Conta. Pois há muitas lendas. Envolvendo a produção. De Street Fighter 2. Uma delas. É que os combos ali. Não foram criados. Intencionalmente. Que na verdade. Tudo não passou de um bug. Que ocorreu sem querer. E a Capcom aproveitou o ensejo. No entanto. Não é exatamente isso não. O próprio Fuminazo. Fala que quando revisava o projeto. Notou que golpes. Se conectavam de maneira rápida. E a equipe tentou potencializar. Fazendo combos de até 6 movimentos. Onde no fim das contas. Os jogadores conseguiram tirar até 8 movimentos. Uma mecânica. Que acabou virando um conceito central. Dos demais jogos de luta da franquia. Além disso. Um dos elementos mais importantes. E emblemáticos de Street Fighter 2. Que equivale inclusive ao próprio visual. É tudo que compõe o design de som do jogo. A máquina de fliperama que a Capcom lançou. Além de ser lindíssima visualmente. Com aquele aspecto de painel da NASA. Devido a enorme quantidade de botões. A máquina de arcade. Possuía um som alto e potente. Em qualquer lugar que você estivesse. Havia um arcade de Street Fighter 2. Explodindo tudo com a sua trilha pulsante. E golpes sendo gritados a cada disparo. Era uma sensação indescritível. Quem sentiu isso na época. Se arrepia quando se lembra desses momentos. Não é à toa. A genial compositora Yoko Shimomura. Criadora de temas musicais dos jogos Kingdom Hearts. Super Mario RPG. E Parasite Eve. Assina a trilha sonora de Street Fighter 2. E o resultado. Nós já sabemos né. Basta tocar uma canção. Seja de qualquer estágio. Para ser reconhecida. E voltando para a comunicação visual do jogo. Vamos então embarcar no elenco de personagens. Pode soar como presunção. Pedantismo. Ou qualquer outro adjetivo que você queira colocar. Mas a essa altura do campeonato. Podemos dizer que a Capcom. Atingiu a perfeição. Na escolha de absolutamente todos os seus 12 lutadores. Cada um deles. Acabou se tornando um símbolo. Principalmente pelas nações que representam. Não é só o conceito visual que é inspirado. Apesar disso ser extremamente singular. Mas golpes, os movimentos, os estilos de luta. E a forma que se move em tela. Torna cada uma daquelas figuras únicas. E de maneira absolutamente inédita. A Capcom criou uma lore aprofundada. Para todos esses lutadores. O que fazia com que as pessoas. Ficassem curiosas. Em ver a história de cada um deles. Após terminar ou zerar o jogo. Já que o desfecho. Trazia mais sobre os competidores do torneio. Algo usado até hoje em diversos jogos. E já falando desses personagens. Ou melhor. Desses símbolos. Começamos então pelo japonês Ryu. Que se por acaso. Fizessem uma lista de personagens mais importantes. Da indústria dos games. Ele entraria fácil num top 5. Ryu que foi campeão do torneio anterior. Derrotando Sagat. Continua aí sua busca por alguém mais forte do que ele. Ele aparece como protagonista. E possui apenas um ideal. Ficar cada vez mais poderoso. O que nos liga imediatamente a Ken. Um amigo de treino. Que entra para o torneio. Justamente por Ryu sugerir a sua presença. Simbolizando as forças armadas. Temos o general americano Gilly. Que trabalha nas forças aéreas dos Estados Unidos. Ele quer derrotar o sujeito. Que assassinou seu melhor amigo. Charlie. Esse que ganha mais espaço no jogo Street Fighter Alpha. Um prequel que saiu depois. Assim como Chun-Li. Uma oficial chinesa. Especializada em artes marciais. Que entra para o torneio. A mando da Interpol. Para descobrir quem matou seu pai. Partindo então para o lado mais simbólico. De culturas e estilos de luta. Temos logo de cara. Edmund Honda. Um lutador de sumô. Que chega no torneio. Para provar que sua modalidade. Deve ser respeitada. Como qualquer outra arte marcial. Algo parecido com Zhang Yif. Um brutamontes. Que aparece na competição. Para representar o seu país de origem. A extinta União Soviética. Já o caso do Dawson. É diferente. Pois. Apesar dele ser um excelente lutador. E mestre yoga na Índia. Quer o dinheiro do prêmio. Para ajudar a sua aldeia. Que é muito pobre. Ele carrega caveiras de crianças. Que morreram de fome. E usa isso como uma lembrança dolorida. Já Blanca. Não se sabe ao certo. Se o monstro verde. Que caiu na mata amazônica brasileira. Quer apenas mostrar o seu estilo de luta curioso. Ou procurar a sua mãe. Como vemos no desfecho de seu jogo. Sendo esses então. Os oito primeiros personagens jogáveis. O único lamento da época. Foi o fato de os jogadores. Não poderem jogar com o quarteto de chefões. Que completa a lista de personagens do game. Algo rapidamente corrigido em 1992. Com a versão já clássica. Refinada. E muito conhecida. Street Fighter 2 Champion Edition. Além da correção de bugs. E outras melhorias de cores. Estavam disponíveis agora. O pugilista afro-americano Balrog. Muito semelhante ao lutador Mike Tyson. Diga-se de passagem. Que era um fenômeno na época. E aqui cabe outro adendo. Para aquela velha história. Que se você ainda não conhece. Saiba que o nome desses chefes no ocidente. Foram trocados. Temendo a produção sofrer algum problema. De processo judicial. Envolvendo o próprio Tyson. Vale lembrar que ainda hoje. O personagem no oriente. É chamado de M. Bison. Tivemos também o ninja. Toreiro. Lutador de jaula espanhol. Vega. Que nesse caso. Seria o nome verdadeiro do chefão M. Bison. Que foi alterado devido ao problema do Balrog. Complicado né? Temos de volta o tailandês Sagat. Dos três chefes. O único que não sofreu alteração em seu nome. Que veio para esse torneio. Para se vingar de Ryu. Responsável pela cicatriz enorme em seu peito. Por fim. O próprio M. Bison. Que no oriente ainda é chamado de Vega. O grande vilão da trama. Quer dizer. O maior vilão da saga até hoje. E o homem que está por trás da organização Shadalu. E por assim. Dos assassinos. E os muitos crimes cometidos pela gangue. Vemos também que de maneira muito natural. Algumas das principais características dos competidores profissionais. Dos jogos de luta. Nasceram aí. Como por exemplo. Os lançadores de projéteis. Os mais defensivos. Os mais lentos. E com maiores danos. Os personagens de agarrar. O mais veloz. Entre outros tipos. É impressionante como até hoje. Quase tudo desse jogo. Ainda é utilizado. As novidades das mecânicas. Conceitos do gênero. E suas versões. Nesse ensejo. Já podemos falar das novidades. E os verdadeiros refinamentos das mecânicas. Os golpes. Outrora. Quase impossíveis de serem executados. Foram corrigidos. Seguindo uma lógica de margem de erros. Onde o jogador não precisava executar. Com perfeição cada movimento. Mas o computador entendia automaticamente. Através de uma tentativa semelhante. Qual era o golpe que o player pretendia executar. Além de que. Os dois botões que definiam a execução do soco. E chute fraco. Médio ou forte. Através de pressão. Foram substituídos por seis botões. Onde cada um teria as finalidades em questão. É preciso destacar também. A fluidez de pulos. E movimentos que davam ao jogador. O melhor aproveitamento. De onde levar o seu bonequinho. Todas essas particularidades. Fizeram com que de fato. Os jogadores tivessem a sensação. De controle total dos lutadores. De novo. Algo sem precedentes. Naquele tempo. E quando juntamos esses novos artifícios. E possibilidades as dinâmicas de combos aqui comentados. Temos a reunião de basicamente. Os principais conceitos. Que dignificam qualquer jogo de luta. A partir desse conjunto de fatores. A versatilidade do gênero. Só cresceu ao longo do tempo. Você define o que é um fighting game. Basicamente por ter duas barras de energia. Golpes especiais. Combos. Botões de movimentos. E os direcionais. É quando o simples se torna acontecimento e tendência. E se vamos falar de mecânicas. É preciso comentar a respeito das famigeradas versões de Street Fighter 2. Como comentado. A única crítica que tinham a respeito da primeira versão. Era o fato de o jogador não poder escolher os chefes. Algo que foi solucionado no ano seguinte. Com a versão Street Fighter 2. Champion Edition. Que permitia ter acesso ao quarteto de vilões. Balrog, Vega, Sagat e Bison. O jogo era um sucesso em tudo que era lugar. Assim. Vários donos de fliperamas e curiosos. Metidos a técnico. Mexiam nas configurações dos cartuchos. E alteravam das formas mais inusitadas possíveis. Às vezes com alterações mais simples. Como aumentar a velocidade. Ou dificuldade. Para que as fichas fossem consumidas mais rapidamente. Ou mesmo criando a possibilidade de soltar magias consecutivas de uma vez só. Surgindo daí os chamados Street Fighter de rodoviária. Isso não acontecia apenas no Brasil. Mas em vários outros lugares do mundo. O que fez a Capcom rapidamente entrar na disputa. E meses depois lançar Street Fighter 2 Turbo. Que aumentou a velocidade do jogo. E permitia que alguns golpes pudessem ser executados no ar. Em 1993 a Capcom lançou uma versão chamada Super Street Fighter 2. Que não apenas aperfeiçoava o sistema de pontuação. Dando uma camada a mais em cima dos combos. Mas trazia também quatro novos personagens. O ator Fei Long. O índio Thunder Hulk. O careca jamaicano DJ. E a musa Kemi. Uma assassina altamente treinada da Shadalu. E desses quatro é a que mais apareceu nos títulos posteriores. Só que essa versão. Apesar de ter trazido essas adições. Deixou o jogo mais lento que a versão anterior. Já que exigia mais recursos técnicos. Então como resolver esse problema? Lançando Super Street Fighter 2 Turbo. Claro. A dita versão definitiva de Street Fighter 2. Por sinal. Essa versão foi de fato a definitiva. Pois a partir dela. Fizeram outras ao longo dos anos. Como a Hyper. HD Remix. E remakes de vários tipos. Essa variante. Além de dar o dinamismo de antes. Trouxe os chamados Super Combos. Que podiam ser executados. Quando a barra de poder. Presente no canto inferior do personagem. Estava no máximo. Essa mecânica ocorreu. Devido aos jogos da SNK. Como Fatal Fury. E Art of Fighting. Já possuírem os chamados. Desperation Movies. Ou os especiais. Vocês lembram do Nishiyama? O criador do primeiro Street Fighter? Pois é. Ele já havia dado a volta por cima. E começado o seu império. Sendo depois. Influência para a própria Capricorn. Super Street Fighter 2 Turbo. Trouxe também a chegada do chefão secreto Akuma. Um personagem que nasceu de uma piada de primeiro de abril. Mas que ganhou vida própria. E não parou mais. Isso aconteceu devido a um erro de tradução. Entre os ideogramas Shoryu de Shoryuken. Que são os mesmos usados nos kanjis de Shenlong em chinês. O que acabou causando uma confusão entre o pessoal que traduziu o jogo. Eles transformaram a frase de vitória de Ryu. Que era. Se você não puder superar o Shoryuken. Você não pode vencer. Em. Você deve derrotar Shenlong para ter alguma chance. Os jogadores ficaram malucos. E disseram que Shenlong então era um personagem. E vendo o furdunço que isso virou. A revista EGM resolveu trollar os seus leitores. Na edição de abril de 1992. E disse que Shenlong era assim real. E havia um método para enfrentá-lo no Street Fighter 2. Só que era preciso usar o Ryu. Chegar a luta final contra Bison. Sem tomar nenhum dano. E deixar a batalha terminar em empate por 10 rounds seguidos. Que aí então. Shenlong mestre de Ryu e Ken. Iria aparecer e sacudir o Bison para fora da tela. Começando assim. Um duelo contra o jogador. Só que as pessoas fora dali. E até mesmo parte da imprensa. E outros países. Não entenderam a piada. E saíram republicando. A coisa como se fosse verdade. E somente em dezembro daquele ano. Que os lazarentos da EGM. Esclareceram a situação. E apesar da brincadeira do tal Shenlong. Ter aparecido no manual do porte para Super Nintendo. Como mestre da dupla Ryu e Ken. A pegadinha em questão. Acabou gerando o tal Akuma. No Super Street Fighter 2 Turbo. Lembrando que anos depois. O tal Shenlong. Agora chamado de Gouken. O verdadeiro mestre de Ryu e Ken. Apareceu em Street Fighter 4. Isso que é dar asas a imaginação. A consolidação da franquia no mercado. E seu legado. Levando em conta todos os aspectos técnicos e artísticos. Além do excelente marketing. Não demorou muito para que Street Fighter 2. Se tornasse um fenômeno em escala mundial. Se fôssemos citar aqui as vendas de todas as versões. De arcades e consoles. Talvez seria o maior vídeo da história do YouTube. Porém dois exemplos imprimem. O que esse jogo simbolizou. Quando falamos de mercado. O primeiro ponto. É que na época do seu lançamento. A revista Game Set. Em 1992. Lançou uma matéria. Falando que as vendas do jogo aqui no Japão. Estavam tão sem freio. Que a escassez dos cartuchos das máquinas. Fez com que os vendedores. Chegassem ao ponto de colocar o valor sete vezes mais caro que o original. Cerca de 120 dólares na época. Imagina só. Pagar quase mil dólares num cartucho de videogame. Ali nos anos de 1990. Só lembrando que o salário mínimo brasileiro. Em 1994. Não chegava a 70 reais. Então os países emergentes. Principalmente os da América do Sul. E os donos de fliperama. Deram um jeito de pegar qualquer versão duvidosa. Ou basicamente tinham que financiar o troço. Como se fosse um carro. Mas acreditem. Isso valia a pena. Visto que num rápido recorte do Reino Unido. Território que na Europa. Detinha 60% do mercado de jogos. Operados por moedas. As máquinas de fliperama individualmente. Arrecadavam mais de mil libras por semana. Chegando a cerca de 260 milhões de libras por ano. O que convertendo e corrigindo para a inflação atual. Chegamos a soma de quase 800 milhões de dólares. Tem também uma nota muito interessante da revista GameFan. Na edição de março de 1995. Onde é visto que as vendas combinadas. De Street Fighter 2 e Street Fighter 2 Champion Edition. Já excediam 2 bilhões e 300 milhões de dólares em receita bruta. Equivalente hoje a quase 5 bilhões de dólares. Corrigindo a inflação. Assim como num artigo do site US Gamer. Intitulado. Os 10 jogos de arcade mais vendidos de todos os tempos. As vendas combinadas. Das máquinas de Street Fighter 2. E Champion Edition. Ficaram somente atrás de Space Invaders. E Pac-Man. Dado esse que segue inabalável. Ou seja. Desde seu lançamento. Nenhum outro jogo. Chegou perto de atingir essas marcas no arcade. E quando vamos falar de consoles. As chamadas versões caseiras do jogo. A coisa é igualmente impressionante. Até onde foi registrado na sétima geração. Se tivessem juntado. Todas as grandes plataformas. Que se referem a consoles de mesa. Da Nintendo. Sega. Playstation. E Xbox. Street Fighter 2. Já passaria de 20 milhões de unidades. Sendo listado novamente. Entre os games mais vendidos. De todos os tempos. Nos consoles. Só que. Street Fighter 2. Conseguiu um feito. Que quase não há parâmetro. De comparação. Com outro título dos games. Quando falamos de transmídia. Talvez Pokémon. Seja o comparativo mais próximo. Além das inúmeras versões. E dezenas de continuações. Dentro da mídia videogames. E por assim. Inspirar ou influenciar. Outras incontáveis franquias do gênero. É realmente impossível. Conseguir registrar. Quantos quadrinhos. Livros. RPGs. Animações. Filmes. Roupas. Sapatos. Brinquedos. Comidas. Cosméticos. Produtos escolares. De cama. Mesa. Banho. Foram feitas. Com o selo da franquia. De verdade. Não dá para elencar aqui. Nem em quaisquer áreas. Onde Street Fighter foi parar. Contudo. Dá para citar aqui. Duas obras fora dos games. Que chamaram mais atenção naquele período. Querendo ou não. O involuntariamente cômico. Street Fighter. Ou filme. Estrelado por Van Damme e companhia. E não vamos esquecer. O Honda Havaian. Conseguiu arrecadar. Cerca de 100 milhões de dólares. Triplicando assim. O seu valor de orçamento. Pois é. Aquela tranqueira. Deu uma grana dessa. Imagina se fosse realmente legal. Mas falando em coisa boa. Street Fighter Victory 2. É uma das melhores adaptações. que já fizeram de um jogo. Para uma produção audiovisual de anime. Primeiro porque não seguiram exatamente a risca o game. Sem precisar colocar os personagens. Vestido com aqueles uniformes exagerados. Vide a animação americana que segue essa linha. Pelo contrário. Construíram uma história interessante. E deram contexto a cada um dos personagens. Ainda que toda a essência dos jogos na série. Permanecesse viva. Encerramento. Por fim. Street Fighter 2. Acabou gerando também em paralelo. O prequel Street Fighter Alpha. Ou Street Fighter Zero. Aqui no Japão. Que se passa entre o primeiro e segundo jogo da série principal. E aprofunda mais ainda. A história de cada personagem. E a trama central. Envolvendo o Bison e a Shadalu. Foram um total de três jogos de grande sucesso. Que acabou resgatando antigos personagens da Capcom. Do título original de Street Fighter. Como Adon. Game. E Bird. Além de criar outros novos. Envolvendo os personagens do segundo. Como Charlie. O amigo de Gilly. Que havia sido assassinado. Fora a introdução de Guy. E Cod. Em Street Fighter. Personagens esses. Do já falado aqui. Final Fight. Prática que apenas se expandiu. Nas demais continuações numeradas. E spin-offs da série. O que nos faz lembrar. Da tamanha importância que Street Fighter 2 teve. E toda a sua história. É incrível perceber que milhares de pessoas. Mudaram direta ou indiretamente. Por causa deste. Que é mais que um jogo. É na verdade. Uma espécie de religião. Que uniu as mais variadas raças. E tribos pelo mundo afora. E jamais será esquecido por nós. Street Fighter 2 é muito importante na minha vida. Existe um vídeo que está em destaque aqui no meu canal. Que é como eu conquistei o meu Super Nintendo. Meu primeiro videogame. Todo mundo sabe. Era um Master System. Quando eu fui pegar o próximo videogame. Naturalmente deveria ser um Mega Drive. Até porque eu tinha parentes que já tinham um Mega Drive. E eu gostava muito do sistema. Mas então surgiu a versão caseira de Street Fighter 2. Essa aqui ó. E aí não teve jeito. Eu tive que ter um Super Nintendo. Só por causa de Street Fighter 2. Que eu jogava muito nos arcades. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Street Fighter 2. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Fala aí nos comentários. Qual o seu personagem favorito de Street Fighter 2. Pode ser qualquer um dos 12. Quem sabe eu não faço um vídeo exclusivo do personagem mais votado. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí... E aí...